Buscar o seu jeito de amar Minha luz é Jesus E Jesus me conduz Pelos caminhos da paz Minha luz é Jesus E Jesus me conduz Pelos caminhos da paz Dentro de mim existe um pão Que me mostra por onde deverei remar Dentro de mim Jesus Cristo é o sol Que me ensina a buscar o seu jeito de sonhar Minha luz é Jesus E Jesus me conduz Pelos caminhos da paz